E olha aí pessoal, o bolo já está todo azul. Eu fiz uma misturinha de azul royal com azul marinho para esse bolo e bora lá enfeitar o bolo. E o bico aqui é o bico 1M. Pessoal, eu vou fazer aqui rosetas. Ó, vocês podem ver que eu deixei aqui atrás um pouquinho mais curto, que eu vou colocar umas flores aqui na frente. Então, aqui será a frente. Então, eu vou começar aqui. Bico 1M. E vamos de roseta com ele. E vamos de roseta com ele. Vamos continuando. Vamos. 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 Seguiremos. Isso. E vamos colocar algumas pérolas também no ano da pérola. Vou colocar aleatório, vou colocar aqui. Vou colocar na frente, assim. Algumas aqui. Aqui também, ó. E aqui também. Pronto, agora é assim. Olha aí, pessoal, mais um bolo aqui finalizado. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram ao final. Deixaram o seu joinha para ajudar o canal. Parabéns, pérola. Deus, Nossa Senhora, cubra com o seu manto sagrado. Nossa Senhora abençoe. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.